Então galera, antes de fazer a montagem do carburador, que eu estou com as peças todas separadas aqui, eu queria mostrar o seguinte, vou fazer uma avaliação desse kit de reparo da Silvestre. Aqui o kit de reparo para virar água, ver blade, cansas, né? Então o que acontece? Nacional, né? Então vamos avaliar ele aqui. A nota que eu daria para ele é um 9,5, talvez um 9, né? Porque eu acho que ele tem algumas coisas que ele nem deveria ter, né? Que são extras, que são bem interessantes, mas eu acho que ele peca em algumas coisas que ele deveria ter, né? Então vamos lá. O que veio no kit? O kit veio com calibre piloto, né? Que é o calibre de baixa. Que é bem parecido com o original, mas se vocês verem aqui, o tamanho da rosca é ligeiramente diferente, mas não deu muita diferença. Ele vai até o final aqui do mesmo jeito. Esse aqui é aquele, é a flauta pulverizadora, né? Que não é a pulverizadora principal que está aqui, né? Que é essa aqui. Mas ela entra nesse espaço aqui por dentro. A original, ela só entra na pressão. A paralela, se eu soltar, ela cai até o final. O que é bom porque é fácil de instalar. Mas ela deveria ser bem vedadinha, né? Porque se ela não for vedada, ela pode dar diferença na pulverização, né? De passar gasolina pela parede, né? Entre a parede, ao invés de passar gasolina só pelo centro, né? Mas muito bom também, encaixa direitinho. Esse aqui é o revestimento dessa flota pulverizadora aqui, né? E o reparo vem com uma ruela de metal nova, né? Aqui o antigo, aqui o novo. Também um pouquinho de diferença na base dele, né? Mas eles encaixam perfeitamente bem. Aqui na ponta vai o calibre principal, que também veio no reparo, né? É um calibre 112.5. Deixa aí o... Aí, ó. 112.5. Aqui no original, provavelmente não vai dar pra ler no vídeo. Mas... Ali, o original também é um 112.5. Então, veio o calibre de alta. Vem, na verdade, três calibres de alta, que eu acho que são até do mesmo tamanho, mas eles têm numerações diferentes. Que eu acho que seriam pros carburadores da Mirage, da Kansas, que talvez eu acho que só a numeração é diferente. Aqui tá escrito 125 e 140. Só que esses números só são importantes em carburadores da mesma marca. Então, isso aqui, que é o 112.5, é uma numeração Mikuni, né? Já essas duas numerações aqui, eu acho que não são Mikuni. Aí, o que que vem também no kitzinho da Silverest? É o parafuso de ar piloto, que é esse aqui, ó. Esse parafusinho, se eu não tô enganado, é esse cara aqui, ó. Mas eu não vou tirar daqui, porque eu não tenho nenhuma chave que encaixe bem aqui, e ele tá desentupido. Vem também esse parafusinho aqui de tampão, que segura essa flauta aqui no lugar, mas não vem a arruela. O que é meio esquisito, porque essa arruela aqui é importante, né? Pra dar a altura correta pra fazer o aperto. Mas, é isso uma coisa que eu achei falha, mas que não foi tão falha. Aí, aqui também vem uma molinha, que eu não sei de onde é. Não sei se ela ia dar flauta, não sei de onde é, porque eu não consegui identificar nenhum lugar que tivesse essa molinha, nem no catálogo de peças. Vem com esse o-ring pequenininho aqui, que eu também não sei de onde é. Vem com um o-ring pequenininho, uma arruela pequenininha, e uma mola que vai aqui na regulagem da lenta, né? Aqui também é o antigo, eu suspenderia com o meu o-ring antigo, e tá muito ruim, valeria a pena trocar, nem que fosse só a ruela e o o-ring e a mola, né? Poderia usar o mesmo parafuso ou trocar o parafuso todo. Vou ver o que eu vou fazer. Aí, aqui, o parafuso de regulagem da marcha lenta, né? Com a respectiva mola. E ele vem a agulha, vem a mola e o apoio da agulha na parte de cima, e vem com essa capinha, fenda, que é pra parafusar no diafragma. Mas não vem o apoio da agulha. Como é que eu vou montar sem o apoio da agulha? Quer dizer, vou ter que reaproveitar o antigo, ok. Mas não desgasta muito, porque isso aqui fica preso com uma mola, então não tem muito desgaste, ao contrário da DR, que ela gasta uma bolinha dessa aqui a cada seis meses, entendeu? Mas devia ter vindo. Devia vir no reparo isso aí. A única coisa que não faz dar um nove e meio, né? Dez seria se o material fosse perfeitamente bem usinado. Se a gente for ver aqui, ó, cadê? Aqui? Ó, a diferença da original é paralela. A usinagem da original é muito melhor, não tem rebarba. Essa aqui tem várias rebarbinhas, entendeu? Mas isso aí é certo se esperar. E a agulha é quase idêntica, praticamente idêntica, não tem nada a tirar da agulha. Então, pra mim, a única falta do kit de reparo foi não ter vindo com esse batente da agulha, não vem com o parafuso do dreno, né? E não vem com essa ruelinha de batente da presilha do pulverizador. Agora, fora isso, é um kit super completo. E ainda vem com o ringue da cuba. Quer dizer, esse kit, por ser nacional e custar o que ele custa, cem reais por aí, ele vale o que ele custa. Vem com um pistonete, né, que eu não falei. Aqui o original e aqui o paralelo e o original. O meu, inclusive, ele tá um pouquinho marcadinho aqui na ponta. Vai dar pra ver no vídeo, mas é muito pouco. Então eu não vou trocar ele agora. E a série do pistonete. Só que o calibre é totalmente diferente do original. Não sei se vai dar pra ver ali, ó. O calibre de um é totalmente diferente do outro. Acho que não dá pra ver bem aí. O que não faz tanta diferença, porque isso aqui é só a velocidade com que a cuba vai encher. A entrada de gasolina, ela entra por aqui na cuba. Então isso aqui só afeta a velocidade com que a cuba enche. Se por acaso a minha moto tiver falta de gasolina em alta, é interessante, talvez, né, botar essa sede do pistonete aqui e ver se resolve o problema. É uma possibilidade. Mas fica aí, né, essa avaliaçãozinha aqui do kit de reparo da Silverest. Eu vou postar até separado, né. É a minha avaliação desse kit de reparo. Eu vou subir esse vídeo separado. E aí vai ficando por aqui esse vídeo. E eu vou partir pro próximo vídeo, que é a montagem do carburador. Beleza, galera? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.